A escola é um lugar onde as pessoas convivem, trabalham, trabalham, trabalham e trabalham. Trocam conhecimento, descobrem coisas novas e interessantes e também se divertem, não é? Na escola nós temos o contato entre professor e alunos, funcionários, vocês fazem novas amizades, não é? Sendo uma comunidade, na escola deve haver o quê? União, cooperação, respeito, né? Entre todos daquela comunidade, pra gente não ficar causando intriga, briguinha com colega. Toda escola tem a sua história, veja alguns dados da história de uma escola. O local, a planta escolhida pela sua construção, a data da fundação, o seu patrono, né? Caso o nome da escola faça homenagem a alguém, que nem a nossa escola é Instituto Santa Rita, né? Tem uma santa, envolve o quê? O nomezinho da santa, a data de início de funcionamento, os primeiros professores, alunos, os primeiros alunos e funcionários, a primeira turma a se formar. Toda escola tem uma história e a nossa não é diferente. A escola, ao ser construída, precisa de cuidados especiais, como ventilação, iluminação, área de circulação ou pátio de recreação, banheiros e demais dependências. Tudo deve constar em uma planta baixa desenhada por um arquiteto. Todo local que é para ser construído, ele tem que ser desenhado, uma planta, para quê? Para ser construído. A escola deve ser oferecida a todas as crianças a partir de 4 anos de idade. A partir de 4 aninhos, vocês já são obrigatórios a entrar na escola. Com a lei 12.796, de 4 de abril de 2013, essa lei aqui, que está falando aqui no livro de vocês, foi criada que a obrigatória da idade é a partir de 4 anos de idade. Tá bom, criança? As escolas podem ser classificadas como públicas e particulares. A nossa escola é um exemplo de escola particular. O papai, ele paga para você vir para a escola. A escola pública, não. Ela é pelo governo, não precisa ser paga, tá bom? As escolas públicas são mantidas pelo governo, que a Tia Grazia acabou de falar. As escolas particulares são mantidas pelas mensalidades escolares, pagas para que os alunos possam estudar nelas. O papai e a mamãe têm que pagar uma mensalidade para que vocês possam estudar nelas. Muitas pessoas trabalham na escola, alunos, professores, diretor, funcionários. Todos procuram manter a escola em regras, né? Toda escola tem a sua regra. E é preciso respeitá-la para que tudo funcione corretamente. Algumas dessas regras são o quê? Horário de entrada, horário de saída, cuidados e preocupações com vocês, principalmente com os alunos, para evitar acidentes. A avaliação, nós professores avaliamos como a criança está saindo. Inclusive, há regras distintas para frequentar diferentes espaços da escola. Ou seja, as pessoas devem comportar de forma diferente, dependendo do espaço da escola onde ela se encontra. Por exemplo, é preciso fazer silêncio na biblioteca, não é? Porque, às vezes, você chega lá na biblioteca e tem um coleguinha lendo um livro. Você vai chegar conversando, falando alto? Não. Tem que se comportar de forma diferente. Ou na sala de leitura. Já na quadra ou no campo, a gente pode gritar, se divertir, não é? Principalmente nas aulas de educação física. Quando está torcendo por algum time, pode falar alto. É diferente da biblioteca, que tem que ficar, ó, silêncio. É muito importante que cada um conheça seus direitos e cumpra seus deveres. Vamos lá. A tia Grazi colocou aqui no quadro alguns direitos e deveres das crianças na escola, tá bom? Ficou um pouquinho pequeno, mas a tia Grazi vai focar bem para vocês verem. Direitos que vocês têm na escola. Ter um lugar na sala de aula, vocês têm direito de ter uma cadeirinha confortável, sentar para assistir a aula. Uma boa educação, um lugar para brincar, ser respeitado, ter um bom professor, dar a sua opinião. Uma escola limpa e agradável. Esse é o seu direito, criança. Agora, vocês têm o quê? Deveres, ir à escola diariamente, cuidar do material, realizar as tarefas, zelar pela limpeza da escola, ser pontual, tratar bem os colegas, funcionários da escola. Vocês têm direitos e têm deveres. E assim, vocês, através dessa explicação, vocês vão fazer as atividades nas páginas 38 e 39 do livro de história, tá bom, crianças? Até a próxima aula.